Alô amigos do blog Rolishot, você acompanha agora o VT da categoria VX Open pela Liga V de Velocross. Aí você vê o Gate, 7 pilotos inscritos, 4 Manuel Tavares, 20 Emerson Filé, 30 Luiz Cavalli, 87 Moisés Cândido, 307 Giovanni Cipriano, 546, 1546 Wagner Manso Montani e 909 o piloto de Aquidawana, Paulo Zanin. Prova realizada em 19 de agosto, a pista do CLC em Campo Grande, você vê o Rolishot, Manuel Tavares saiu bem, mas o piloto Emerson Filé conseguiu se recuperar e venceu o Rolishot. Você tem a saída da segunda curva, vamos para a terceira curva. Emerson Filé na frente, pressionado pelo 909, Paulo Zanin e Luiz Cavalli. Cavalli compete naquela terceira moto, aquela Kawasaki, está sem numeração no Preit. Ele vem pela terceira colocação, Filé Zanin 909, Filé com a 20 e Cavalli com o número 30, numeral 30, só que só está esse numeral na inscrição. A moto está sem Preit. Aí você já vê Paulo Zanin, conquistando a primeira colocação, ultrapassando Emerson Filé. Zanin que em 2017 venceu títulos no Motocross, no Velocross e no Cross Country. Piloto de Aquidauana, dos melhores pilotos do estado, Emerson Filé. Piloto já veterano, casa dos 40 anos, compete na categoria VX4, aqui no Velocross e no Motocross, na MX4. Aí você vê Paulo Zanin. Dominando a bateria, Filé passou na perseguição Luiz Cavalli. Aí os outros pilotos competindo, Manoel Tavares. Jovem, revelação de Dourados. Aí Zanin, tem problemas Paulo Zanin? Perde terreno, perde espaço. Filé assume a primeira colocação, Cavalli é o segundo. E na sequência, você vê o 4, Manoel Tavares já ganhando terreno. Tavares que começou nessa temporada a competir com uma dos importados. Até o ano passado, ele competia com as categorias nacionais. Faz uma volta, Pilé em primeiro, Zanin sofreu uma queda. Acabou perdendo uma volta, mas consegue manter o ritmo e acompanhar o líder, Filé. Aí você vê o 87, Moisés Cândido, piloto de Campo Grande. A próxima etapa, a Liga V de Velocross, ocorre no próximo final de semana, nos dias 22 do sábado e 23. Domingos, duas voltas para o final, Filé recebe a placa. Está perto de vencer, mais uma vez. Ele que, como citado, teve uma lesão. Ficou algum tempo afastado das pistas e retornou muito bem nessa temporada. Vencendo o campeonato paraguaio. Ótimo piloto, Emerson, Filé, piloto da capital. Metros finais para Emerson, Filé. Os melhores pilotos na categoria MX4 do Brasil. Sempre quanto compete, fique entre os dez primeiros. Já conquistou o pódio. Em campeonato brasileiro. Vem para receber a bandeirada. E ficar com a vitória na principal categoria do programa. Vitória de Emerson Filé. Grande atuação. Aí, está o piloto Paulo Zanin. Comemorando a vitória. Comemorando a vitória. Emerson Filé. Os pilotos vão chegando. Ali o Edgar. A direção do evento. Vamos à classificação final. Emerson Filé. O vencedor. Manuel Tavares em segundo. Luiz Cavalli em terceiro. Quarto. Moisés. Cândido. E quinto. Giovani Cipriano. Este é o pódio. Da categoria. VX Open. Paulo Zanin foi apenas sétimo colocado. Foi um bom início de etapa. Foi uma queda. Mas conseguiu terminar a bateria. Muito obrigado. Você segue acompanhando o blog Rodeshot. O meu nome é Hélio Lima. E até mais, amigos. E até mais, amigos. E até mais.